Você me diz que vai passar Ela me diz, de um jeito ou de outro eu passo Meu pai me diz, passa como der, passa como der Você me diz que vai passar Ela me diz, de um jeito ou de outro eu passo Meu pai me diz, passa como der, passa como der A minha amiga diz que dói, mas passa O meu amigo esse não diz nada não, não diz nada não Só segura minha mão Você me diz que vai passar Ela me diz, de um jeito ou de outro eu passo Meu pai me diz, passa como der, passa como der O temerário diz, trabalhe que passa Forra as gametes, corra sem parar, ande sem parar Que ao mesmo tempo vai passar Que ao mesmo tempo vai passar A yuga diz, respire na torção que passa A poesia diz, passe pro papel E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Salto, caio, corpo, levanto e agradeço Passo com joelhos ralados E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Salto, caio, corro, levanto e agradeço Passo com joelhos ralados Passada Passo com joelhos ralados Passo com joelhos ralados Passo com joelhos ralados Obrigado.